Nessa época do ano, os Correios já estão cheios de cartinhas com pedidos de presentes de crianças para o Papai Noel. Mas a iniciativa, que já tem 26 anos, terá algumas mudanças nessa edição. Agora serão selecionadas cartas de crianças matriculadas na rede pública de ensino ou em creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. A expectativa deste ano é de que os números superem as mais de 100 mil cartas recebidas no ano passado. Adotando uma carta, tu pode atender a um dos pedidos que vão desde roupas, brinquedos, material escolar até bicicletas. As cartas podem ser adotadas até 12 de dezembro. Para saber onde escolher as cartas, entregar os brinquedos e se a tua cidade está cadastrada na campanha, acesse o blog dos Correios. Adote uma cartinha, seja também um Papai Noel este ano. Amém.